Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mário Rosa e sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal E hoje trago pra vocês mais um vídeo preview especial com as minhas duas próximas aquisições aí pra coleção Que é dois Vingadores aí da linha SH Figuarts Primeiro do Guerra Infinita, o Iron Man Mark 50, versão Nano 7 Weapon 1 E o Capitão América do filme dos Vingadores Ultimato em sua versão da batalha final do filme Pois bem galera, vamos falar de cada um dos personagens aí Bom, começando a Mark 50 aí, que é a segunda versão que a Bandai lançou Que incluía essas lâminas aí e tipo essas asas de trás aí, que eu esqueci o nome, tá? E a nova parte aí dos pés dele, né? Que é tipo reforço quando ele luta lá contra o Thanos Adquiri essa figura original aí num bom preço, tá galera? Já foi enviada pra mim e já tá vindo Vai ter review dele no canal? Sim, tá galera? Então eu acho que devo receber essa figura essa semana E quando eu chegar vou mostrar ele com mais detalhes no review dele, tá bom? E uma das figuras que eu menos esperava conseguir aí No fim, consegui adquirir essa figura aí no Mercado Livre Tá? O Capitão América em sua versão final Do filme Endgame Da luta contra o Thanos aí Que acompanha vários acessórios e alguns effects Até o martelo do Thor E uma versão aí do escudo quebrado Que é quando o Thanos quebra o escudo dele no filme Tá? Consegui adquirir essa figura Essa semana já estarão enviando pra mim E assim que chegar O review dele aqui no canal com certeza Tá galera? Quem tá animado pra ver O review desses dois aqui no canal Comente aí nos comentários abaixo O que vocês acharam Desse preview especial de hoje Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Aqui no canal Das minhas duas aquisições aí Pra coleção Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no meu canal Caso você não seja inscrito Beleza? Galera Falou Até a próxima Um grande abraço pra vocês Tchau